Olá pessoal, eu José Rones aqui em meio a minha pastagem de Maçai para fazer um vídeo aqui mostrando o nosso gado aqui pastando o Maçai e para estar fazendo um vídeo aqui pessoal falando para vocês falando e mostrando para vocês aqui as vantagens do Maçai esse Maçai aqui na nossa propriedade pessoal, no terreno arenoso, terreno bastante fraco né pessoal com baixa fertilidade, em áreas de cagaiteiras vocês estão vendo, olha só é um terreno bastante fraco, chapadão mesmo, arenoso, terreno arenoso o Maçai foi o melhor capim que encontrei aqui para estar plantando né pessoal dos que nós temos aqui em terreno arenoso com baixa fertilidade este daqui o Maçai foi o melhor aqui eu plantei e não me arrependi, esse capim já está formado aqui há algum tempo vocês já acompanham aí nos meus vídeos, já faz um tempinho que eu plantei esse capim e a pastagem continua aqui vigorosa né galera, vocês viram aí eu tirei o gado daqui e levei lá para a pastagem de Mombassa essa de lá nós trocamos, colocamos também numa pastagem de Paiaguas, voltamos para uma pastagem de Búfio e retornei com esse gado aqui agora né galerinha, para a pastagem de Maçai e olha só como que já está bonito aqui o Maçai muito bom mesmo, eu já mostrei em outros vídeos aí esta pastagem minha aqui já mostrei aqui o terreno como que é, arenoso já mostrei aí com a palma da mão aí né galera a terra, como que é essa terra aqui, uma terra muito fraca chapadão mesmo e está aí o resultado para vocês que tinham dúvida entre plantar Maçai e outras variedades aí em terreno arenoso pode plantar sem dúvida que você vai ter colher frutos e bons frutos lógico, se você quiser fazer aí uma correção de solo ainda vai ficar bem melhor com certeza vai produzir muito mais aqui na minha pastagem tanto nesta que o gado existam quanto nesta outra aqui eu não fiz nenhum tipo de correção de solo e o capim está aí, vocês estão vendo né galera olha só como que estão bonita aí o capim, o gado pastando e pode plantar aí que você não vai se arrepender para terreno arenoso, plante Maçai é o melhor capim Maçai para terreno arenoso com baixa fertilidade planta e colha lucros, sucesso deixa aí comentários com críticas, sugestões, elogios e obrigado